É ruim O que que é ruim? Me dá esse nariz Não Dá pra mamãe Esse Mamãe já tem esse? Mas eu quero esse, dá esse aqui pra mamãe Não, esse aqui Esse aqui? Mamãe que é esse? Não, ruim Esse é ruim? Esse aqui E esse aqui é o que? Esse aqui é ruim também? Esse não é ruim não, esse é bom? Bom Mas eu quero esse, esse aqui é tão bom Mamãe, eu quero o pau Não, esse tá ruim? Aham, ruim É não, é bom Esse é bom? Mamãe, o que é esse? Não, esse é o Eco Esse é o eco? Eco não, esse é tão lindo Uim E é o ui É o ui É o ui É esse aqui Ok